Aqui na última rua do Jardim Monte Carlo, uma galeria de águas pluviais sem grade, sem proteção. Se cai uma criança aqui, está morta, estará morta. Aqui, esgoto a céu aberto, ruas esburacadas. Esse bueiro está entupido já há vários meses. Asfalto deplorável. Limpeza pública aqui não tem. Nesse lugar, a prefeitura não passa. Datas sujas no mato. Olha só, ruas esburacadas, calçadas no mato, mais buraco no asfalto, outra galeria sem proteção, totalmente entupida, muito buraco na pista. Aqui no Jardim Monte Carlo, a prefeitura não passa há muitos meses. Dizem até que passa de ano. Pedimos providências. Olha só, mais esgoto a céu aberto, correndo sobre o leito do asfalto. Muita terra aqui, nunca passou varredor de rua. A população pede providências, urgente. E lá no depósito de entulhos, antiga urbasa, se vê que estão queimando lá lixo. Cadê a fiscalização da prefeitura? Cadê a fiscalização do Instituto Ambiental do Paraná? Nesses meses de campanha, tudo pode, né? E a população respirando essa fumaça tóxica. Aqui ainda no Monte Carlo, muito lixo sobre a calçada. Terra, esgoto a céu aberto e a prefeitura não passa. Olha só, uma área pública, ou sei lá se é particular, com bastante lixo e mato. Esgoto a céu aberto por todo o bairro. Olhem só essa calçada, olhem só a valeta. Olhem o tamanho dessa valeta. Olha essa galeria, gente. Sem proteção e entupida. Lixo, muito lixo. Meu pai do céu, tenha piedade. Aqui nós temos esgoto a céu aberto, lixo. Bueiro entupido, sem grade de proteção, com lixo. Mais outro bueiro entupido, com lixo. Mais lixo na calçada, terreno abandonado. Ruas buracadas, pelo amor de Deus. Prefeitura, socorro! Olha só essa rua. Olha o estado da rua. Só buraco, valeta. Aqui faz tempo que a prefeitura não passa mesmo, gente. Olha essa calçada. Muito mato. Calçada sem piso. Aqui do lado da igreja da Arca, também muito lixo. Um terreno baldio aqui, com aparência terrível. Minha jovem, o que está faltando aqui no bairro? Jardim Monte Carlo? É, o Jardim Monte Carlo 2. Sim, o que está faltando aqui embaixo? Está faltando muita coisa. Mais os bueiros sem limpar, as tampas quebraram no dia, que na rua, o mar não arrumou até hoje. Calçada? É, calçada, trincada, tudo quebrada. Asfalto com buraco? Com certeza. Lixo? Lixo, muito lixo no bueiro. Escolta seu aberto? Isso. Tudo isso, é tudo isso. A prefeitura, então, parece que não passa por aqui. A gente não vê, né? A gente não vê. Pede, então, para a prefeitura passar aí. É, com certeza. Vocês pagam imposto aqui ou não? Com certeza, imposto. Eles cobram imposto aqui? É claro, eles não cobraram. Ué, cobram imposto, mas não fazem nada para vocês? Só dá o dinheiro da prefeitura e nada de arruma, né? Então, aproveita e fala aí, ô, futuros prefeitos. Fala. Agora fala para os três. Futuros prefeitos. É, futuro prefeito? Não, futuros prefeito. Um dos três vai ganhar, né? Futuros prefeito. Queremos que vocês... Queremos que vocês, alguém que vai ganhar, que a gente quer que arruma aqui. Tudo? Asfalto, calçada, bueiro? É, tudo arrumado, né? Porque precisa, né? Se a gente paga o imposto, a gente também quer as coisas arrumadas, né? Fala assim, porque senão, então, vocês têm que dispensar o imposto nosso, né? É, a gente não vai pagar o imposto, né? Porque fica melhor, né, sem arrumar e sem pagar, né? Porque é duro, hein? Já mora longe da cidade e não tem nada aqui. É, que não tem nada, né? Então dispensa o imposto, então, né? É, com certeza, né? Daí fica melhor. Obrigado, hein? Obrigado a você. Deus abençoe. Amém, você também. Mas você ainda... É, rua Antônio Campaner? Isso. Esse número aqui. 700 e 800. O que que tá faltando aqui no Monte Carlo? Faltando o rei de esgoto, dá um jeito nessas datas aí, que é puro lixo. As datas, mato, os bueiros, que estão tudo entupidos lá embaixo. Limpeza pública, tem? Tá terrível, é. Prefeitura limpa a rua, não? Varre? Não, varre. Passa caminhão, né, pai? De vez em quando, caminhão. Mas, então, é asfalto, esgoto, calçadas e lixo. As datas, né, que precisa de limpeza. Certo. É uma estrada que tem ali, e uma pra minha casa, descendo essa rua reta aqui, ó. Sei. Ah lá, é de lá. Desce reto, não tem. Eu vou passar lá depois, eu posso ver. É continuação da rua, mas não fez asfalto. Tá, muito obrigado, moça. Você mora aqui nessa casa, né? Não, meu pai mora. Teu pai. O senhor também mora aqui no Monte Carro 2? Mora. Então, pode falar aí. O canal do blog do Farinha é seu. Fala o que o senhor quiser. Então, aqui nós estamos precisando aqui, urgente, né, a rede de esgoto, né? E, porque aqui nós temos, todo mundo aqui tem problema de fossa, né? Que não dá pra furar muito, né? Então, se furar aí 4, 5 metros, é 6, 8 meses já tá cheio. Sim. Então, como já tá passada a rede de esgoto, eu queria que funcionasse logo. E negócio de lixo e asfalto também, né? É, também. Muito lixo, calçada, calçada feia, né? É, tá feia também. E asfalto ruim, né? É. Então, tá ok. Beleza? Muito obrigado, viu? O seu nome é? É Silvio. Tchau, tchau. Ô, moço, o que que tá faltando aqui no Monte Carro? O senhor é uma pessoa que, um candidato, eu vou falar assim, um candidato de vereador que que enxerga a sujeira, que tá em, até rive de sujeira. Sim. Isso aí que nós precisamos. E o senhor, concorda? É, concordo. Concordo. Fala alguma coisa, o que que o senhor acha? É que eu já... Vocês pagam imposto aqui? Eu, tá bom, agora eu não pago, pago, todo mundo paga, pago. Ué, mas então se paga, pode reclamar, né? Então reclama aí. Agora, quando eu morro aqui, eu cheguei em 96, o filme, eu passei um limão de rua aqui uma vez. Sim. Aí passou um bando do negócio, eu vi um seteiro. Aí foi só. Foi só? É, só. E por que não dar mais? Aí ainda voltaram mais. Agora, agora este tempo é de... Aí de hoje, hoje o dia tá vendo, aí passa um bando. E esse moço aqui? É a mesma coisa. Lixo, sujeira. Aí escorta, né? Parece que vocês querem que ligue o escorta aí. Escolta aí, não é tamanho, é um pouco de lobo aí que tá... Boca de lobo. Boca de lobo tá tudo sujo, tudo entupido. E sujeira pra todo lado. Tem que ter uma pessoa pra assumir isso. Aí, dá tchau aí. E como é que é aquele problema que você falou do posto? Ó, o posto saúde tá assim, eu passei mal, fui até o postinho. Cheguei lá, tinha uma ou duas enfermeiras, que eu não conheço bem direito ali, mas se eu me engano é duas enfermeiras. Falei com ela, falei como é que eu faço, quero fazer uma consulta. Não, tem que fazer consulta pra poder pegar o remédio. Daí o que que aconteceu? Eu fui lá, fiz a consulta, o médico deu uma parpadinha no lado da barriga e falou assim, isso aí é o problema de uma próstata que você tem. Daí tomei um remédio, ensarei, graças a Deus sarei. Não voltei lá mais, mas ficou pra eles virem trazer, trazer uma carta aqui pra mim, o dia que o médico chegasse lá, pra fazer esse tratamento, que até hoje nunca mais voltaram em casa. Então, esse posto pra mim não tá valendo nada. Já pensou? Dentro de enfermeira, dentro de tudo que tiver lá dentro, pra mim não tá valendo nada. Eu tive que caçar outro médico, pago do meu bolso. Aí foi onde que eu fui, o meu tratamento. O posto fica onde mesmo? O posto fica aqui na vila. Como é que é o nome da vila ali, senhor João? Ah, da vila Oliveira? É, da vila Oliveira. Ah, não, aqui é da vila Oliveira. É, é, esse posto que é o que nós usa. Então tá o quê? Então, aonde que a gente fica? O seu nome é? Aparecido Manoel da Silva. Moro na rua? Moro na rua... Antônio Campanelli. Como é que eu não... É, Antônio Campanelli aqui. Número? O número da minha casa ali é 580. Obrigado, hein? E se tiver algum que falar que tá ruim, por favor, eu vou falar comigo, porque eu falo a mesma coisa que eu falei aí. Obrigado. O que vocês estão precisando aqui no Jardim Monte Carro 2? No futuro prefeito? Nós não temos que falar mais nada, porque tudo que nós precisamos já falamos e nada para resolver. Já saiu na TV tudo? Já saiu na TV. E a sujeira continua aí, né? Ó, mais uma aqui, né? Horrível. O dono mora em Araponga, a gente já falou com ele, ele já veio aqui, já conversei, aqui já teve cobra, quase que mata meu filho, porque meu filho é especial. Sim. É tipo uma cobra, pegou a cobra. Meu Deus do céu. Já falei pro dono, não vale mais nada. Então aí, fala pro futuro prefeito de Rolando e cuidar melhor daqui. Ah, fala do imposto, vocês pagam imposto, né? Então fala. Eu só vou falar, vou ficar... Como é que tá o Monte Carro 2 aqui? Aqui é o 2 ou 1? Aqui é Monte Carro 2. 2, como é que tá aí? Tá feio, tá russo, não tem nada aqui. Vocês pagam imposto, eu não? Pago, PTU. E a prefeitura não passa aí? Não passa nada. Água de fósforo correndo, beijando a água. É, não tem esgoto, né? Não tem esgoto. Não tem esgoto, mas não tá ligado. Calçada não tem, asfalto não tem arrebentado. Não tem asfalto, não tem nada. Então pede aí pro futuro prefeito de Rolando, isso que é lembrar de vocês, né? O futuro prefeito é lembrar de nós. Seja quem for, né? Seja quem for. Justificar o IPTU que vocês pagam, que não é pouco, né? Justificar o IPTU que a gente paga. Obrigado, hein? Nada. Ô, moça, você pode falar aí. O blog do Farina está aberto pra você reclamar o que você quiser. Você mora no Monte Carlo 2? Monte Carlo 2. Pode falar. Os terrenos vazios, que o povo joga lixo, né? Que acho que é relaxamento do povo, né? E a prefeitura não tem fiscal pra ver essas coisas? Tem, eles passam, tiram, recolhem, daí a pouco estão jogando de novo, né? Aqui pra cima mesmo, você pode passar aí que você vai ver. Ah, sim. Então, fala aí. Eu tenho que reclamar, é isso. Falar isso. Muito obrigado, hein? Tá. Uma parte boa aqui do Monte Carlo. Um plantio de tomate na calçada. Coisa linda. Outra coisa, outra coisa bonita aqui do Monte Carlo, do Jardim Monte Carlo, é esse pé de jaca aqui, ó. No meio da calçada, coisa linda, bem suada, criação de Deus. A parte boa do Jardim Monte Carlo 2 é a paisagem aqui do fundo. Ali, ali no fundo vocês estão vendo o Morro da Goiabeira, da Serrinha do Ema. Coisa linda, gente. Aqui uma calopsita, muito linda. Nossa, tá pronta. Aqui o dono da calopsita e o bebê da calopsita. Aqui o dono da calçada, gente.